Olá, terráqueo! Você sabia que quem assiste meus vídeos automaticamente sai da Matrix? Tá duvidando? O link tá na descrição, mas só pra quem não é covarde. O brilhante estrela matutino é a personalização do primeiro conceito de identidade e ideal de personalidade concebido pelo filho criador, e é a manifestação no universo local do espírito infinito. Retrocedendo aos dias iniciais do universo local, antes da união entre o filho criador e o espírito materno nos laços da associação criativa, de volta aos tempos de antes do começo da criação da versátil família de filhos e filhas deles, o primeiro ato conjunto da associação livre, nos seus primórdios, dessas duas personalidades divinas, resulta na criação do brilhante estrela matutino, a personalidade espiritual mais elevada desse filho e da sua ministra. Apenas um desses seres de sabedoria e majestade é trazido à existência em cada universo local. O pai universal e o filho eterno podem, de fato, criar um número ilimitado de filhos criadores, iguais a eles próprios em divindade, e eles o fazem. Mas esses filhos, em união com as filhas do espírito infinito, podem criar apenas um brilhante estrela matutino em cada universo, um ser como eles próprios que compartilha livremente das naturezas combinadas deles, mas não das suas prerrogativas criativas. Gabriel de Salvington é como filho do universo em divindade de natureza, embora consideravelmente limitado em atributos de de idade. Esse primogênito dos pais do universo novo é uma personalidade única que possui muitas características maravilhosas, não presentes visivelmente em nenhum dos seus ancestrais, um ser de versatilidade sem precedentes e brilho inimaginável. Essa personalidade superna reúne a vontade divina do filho, combinada à imaginação criativa do espírito materno. Os pensamentos e atos do brilhante estrela matutino serão sempre plenamente representativos de ambos, filho criador e espírito criativo materno. Esse ser é também capaz de uma ampla compreensão das hostes seráficas espirituais, bem como das criaturas materiais evolucionárias, a ponto de ter um contato compassivo com ambas. O brilhante estrela matutino não é um criador, mas é um administrador maravilhoso, sendo o representante administrativo pessoal do filho criador. Afora a criação e a transmissão da vida, o filho e o espírito materno nunca deliberam sobre procedimentos importantes no universo sem a presença de Gabriel. Gabriel de Salvington é o comandante executivo do universo de Nebadon, e o árbitro de todos os apelos executivos que dizem respeito à sua administração. Esse executivo do superuniverso foi criado com dons plenos e apropriados ao seu trabalho, e adquiriu experiência também com o crescimento e a evolução da nossa criação local. Gabriel é o principal executivo no cumprimento de mandados do superuniverso relacionados a assuntos não pessoais no universo local. A maioria dos assuntos pertinentes ao julgamento em massa e às ressurreições dispensacionais, já decididos pelos anciãs dos dias, é também delegada a Gabriel e a sua assessoria para execução. Gabriel desse modo é o comandante executivo combinado tanto dos governantes do universo local quanto do superuniverso. Ele tem sob o seu comando um corpo capacitado de assistentes administrativos criados para esses trabalhos especiais que não são revelados aos mortais evolucionários. Além desses assistentes, Gabriel pode empregar toda e qualquer das ordens de seres celestiais que funcionam em Nebadon, e é também o comandante principal dos exércitos dos céus, as hostes celestiais. Gabriel e sua equipe não são instrutores, são administradores. Nunca se ele soube que houvessem deixado seus trabalhos regulares, excetuando-se quando Mikael esteve encarnado em uma autortoga como criatura. Durante essas autortogas, Gabriel esteve sempre atento à vontade do filho encarnado, e com a colaboração do União dos Dias, tornou-se o diretor de fato dos assuntos do universo nessas últimas autortogas. Gabriel tem sido identificado intimamente com a história e do desenvolvimento de Urântia, desde a autortoga mortal de Mikael. A parte, o contato que tem com Gabriel nos mundos de autortoga e nas épocas de chamadas para as ressurreições gerais especiais, os mortais raramente irão encontrá-lo ao ascenderem no universo local, antes de serem admitidos no trabalho administrativo da criação local. Como administradores, de qualquer ordem ou grau, vós ireis estar sob a direção de Gabriel.